Oi queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. O vídeo de hoje é de usados da semana, vídeo que eu tava super sumida de fazer pra vocês, né gente? É um vídeo que demanda mais tempo, a gente tem que separar mais coisas. Pra editar também ele é mais complicadinho, então por isso que eu tava meio sumida pela correria. Hoje também provavelmente vocês vão escutar um barulho, tá gente? Porque tão em obras aqui na minha rua. Então não tem o que eu fazer, né gente? Ou eu não gravava, ou eu gravo com barulho pra vocês de obra, então vai tá, vocês não tão ouvindo apitos, barulho de brita, enfim. Tão asfaltando a rua lateral da minha casa. Não vai ter como escapar do barulho, tá gente? Então acho que a luz tá boa, porque às vezes vocês me falam da luz também. Acho que hoje o que mais vai pegar vai ser a questão realmente do som. Mas eu espero que o vídeo fique ainda assim tranquilo pra escutar. Não se esqueçam também, se vocês gostam de ouvir sobre perfumaria, me acompanharem aqui pelo canal, se inscreverem, ativarem o sininho, que é super importante pra gente que grava os vídeos, tá pessoal? Super importante mesmo. Me acompanhem também pelo Instagram, tá saindo muito conteúdo informativo por lá, notas das fragrâncias. O que que eu tenho de Victoria's Secret, Bath & Body Works, porque vocês sabem que eu vendo, né gente? Tem o site Perfume Terapia Store, vou deixar linkado pra vocês, tá? No box de informações do vídeo, o site. E neste momento estamos sem cupom de desconto, tá? Às vezes vocês mandam mensagens, não tem, tá gente? No momento cupom de desconto e nem previsão de ter, tá? Alguns tá vindo reposição, gente, outros tá mais difícil de conseguir. Mas muitos, vocês sabem que eu fico sempre tentando pra trazer pra vocês, né? Então vamos começar o vídeo que tem muita novidade, tem perfume, tem body splash, tem umas coisinhas diferentes que eu quero muito mostrar pra vocês. Vou começar mostrando esse sabonete em espuma, eu tô apaixonada por esses sabonetes em espuma, gente. Eles fazem uma espuma, olha só, tá até um restinho da espuma aqui na... Nele, ó, parei que eu vou fechar aqui um pouquinho a janela pra ver se melhora, ver se sai um pouco o sol. Pronto. Então esse aqui é o Watermelon Lemonade, tá gente? Esse aqui tem um toque de melancia, é melancia purinha, tá? Ele sai em espuma, tem vídeo no Reels, tá gente, no Insta, de como ele sai. Então ele é um sabonete de mãos, extremamente cheiroso. E ele não só perfuma, tá gente? Ele não resseca a pele das mãos. Eu tenho a mão super ressecada e a pele, e esse aqui deixa a pele bem tratada mesmo, tá? Maravilhoso. Usei também de body splash o Bare Vanilla Radiante. Ele tem aquele toque do Bare Vanilla, um atalcadinho, baunilha, frutas vermelhas e um toque de maracujá. Eu não sinto o maracujá, tá gente? Eu sinto mais como se fossem as frutas vermelhas com aquele azedinho da framboesa, tá? É o azedinho que eu sinto mais presente aqui nessa fragrância. É um dos meus favoritos. Eu uso ele muito e gosto de usar ele também quando eu quero adocicar algum perfume, tá? Que eu acho que faltou um docinho. Eu boto ele e fica assim, ó, perfeito. Tô super viciada de usar ele assim, tá? Nessa forma, tá gente? E combinei ele, ó, com instância de baunilha, tá? Aliás, esse hidratante aqui, ele é super coringa, combina com vários outros perfumes que a gente tenha com essa nota de baunilha, tá gente? Combina com vários outros mesmo. Usei o Jingle Love. Gente, quem tá curioso nessa fragrância, corre porque tá acabando. Ele tem frutas vermelhas açucaradas, frésia e merengue. Merengue rosa. Então vocês imaginem o que é essa fragrância. Ele é um adocicado, mas não é aquele, assim, aquele toque gourmand joativo, sabe? Ele tem esse toque de merengue, mas ainda assim é um docinho calmo, tranquilo. Nada assustador, tá? Podem usar sem medo, tá gente? Usei também o Vanilla Confetti Sparkle. Maravilhoso esse aqui, gente. É uma edição que foi relançada da Bath & Body Works. Vai vir reposição, tá? Fiquem de olho, porque vem reposição dele. Esse aqui é um que chega e esgota. Então ele tem nota de bolo, tá? Tem um bolo cremoso. Tem também aquele toque, esses confeitinhos, sabe? Que tem no bolo. E baunilha. É altamente doce, bem gourmand. E eu... Abaunilhado, tá? Dá pra gente sentir bem a baunilha. E eu sinto nele um amanteigado junto, como se fosse, assim... É um toque bem amanteigadinho mesmo. Maravilhoso. Super indico, recomendo pra vocês. Vanilla Confetti Sparkle. Nessa vibe também, bem doce. Né? Bem gourmand. Um outro que eu tô muito apaixonada. Até acho que eu gosto um pouquinho mais desse do que do Vanilla Confetti Sparkle. Que é o Beach Nights. Ele tem marshmallow tostado. Diz que tem notinha de sal. Mas eu não sinto muito. Tem também um toque de baunilha cremosa, gente. É muito bom. É o que eu sinto nele, basicamente. É um toque de... Esse toque, assim, de marshmallow mesmo. Tostadinho, tá? Baunilha. Essa baunilha é docicada. A gente sente muito, muito. Essa baunilha é bem gourmand e bem docinho, tá? Tem que amar gourmand, tá, gente? Agora eu vou pegar aqui o Happy Easter. Eu tô com uma tampinha improvisada. Nele, porque eu perdi a tampinha dele, tá, gente? As crianças mexem. E aí... Ah, esse aqui é muito bom. Tuti Frutti Candy. Preciso dizer mais alguma coisa pra vocês. Quem é formiguinha. Esse aqui, então, ele tem toque de aquelas balinhas. Balinhas aquelas de... Gelatina, sabe? Docinhas. Frutas vermelhas. Frutas vermelhas. E diz que tem limão açucarado. Eu não sinto limão. Eu sinto realmente esse toque bem adocicado, tá, gente? Bem docinho mesmo. Bem docinho. Meu Deus. A obra aqui tá... Jesus. Vai tá tremendo o chão aqui. Tomara que o vídeo dê pra... Dê pra escutar bem. Usei também o Céve Amêndoas e Cacau. Eu amo essa fragrância. É uma fragrância especiada, esse hidratante. Ai, eu adoro. Ele me lembra um toque de pão de mel, tá? Esse aqui me lembra muito, muito pão de mel. Então, eu uso quando eu quero deixar a fragrância, assim, docinha, especiada. Ótimo pra dias frios. Tá super frio aqui na minha cidade, gente. Tem feito bastante frio. Hoje tá um pouco melhor. Tem sol. Mas tem feito muita chuva. E... Frio, sabe? Vou mostrar pra vocês também. Bati a tampinha. Tá amassadinha. Vou até tirar. Morango com champanhe, né, gente? Que vocês sabem que é um favorito meu da vida. Tem morango. Tem notinha de champanhe. Esse aqui vem reposição, tá, gente? Esse aqui eu acho que eu vou conseguir. Aviso. Tem que gostar da nota de champanhe, tá? Ela é bem aparente, tá, gente? Não acho um doce enjoativo. É uma das minhas fragrâncias simplesmente favoritas da vida da Victoria's Secret, tá, gente? Eu uso a duplinha. Gosto demais. E simplesmente, assim, ó. Fixa horrores na pele, tá? Fixa o dia inteiro na roupa. Então, gruda. Se tu usar no pijama, tu vai ver que tu vai pegar no outro dia o pijama e vai estar super cheirando a fragrância morango com champanhe da Victoria's Secret, tá, gente? Maravilhoso. Esse aqui veio quebradinho, né? Quebrou. E aí eu peguei ele, que é o Bubble Rosé, tá, gente? Então, o meu tá quebradinho, mas ele vem normal, tá, pra vocês, tá? O meu aqui quebrou ali o borrifadorzinho. Mas dá pra encaixar ele ali, eu deixo aqui dentro pra eu não perder. Eu encaixo e consigo borrifar. Então, ele tem nota de champanhe, né? Rosé. Laranja sanguínea. E também cranberry. Então, gente, ele é assim, ó. É como se te levasse pra um café parisiense, diz aqui. E drinks borbulhantes. E dá pra tu sentir bem o cranberry. Ele tem aquele azedinho. E a nota, assim, desse champanhe rosa não é tão evidente quanto no morango com champanhe. Que é basicamente o que eu sinto morango com champanhe adocicado, tá? Aqui a gente sente mais. Esse toque é um azedinho doce, tá? Mais alaranjadinho desse cranberry. A gente sente bem esse cranberry. É muito gostoso. Pra quem gosta dessa vibe azedinha doce. Vai gostar demais dele, tá? Vem reposição também de toda essa linha, tá? A gente tem o peach prosecco macarron também. Vem reposição. Vem reposição de vários. E agora um body splash nacional. Que eu amo muito. Que é o ameixa e flor de baunilha. Ah, eu usei com hidratante, tá, gente? Não tá aqui o hidratante, mas eu usei ele de duplinha com hidratante. Não se esqueçam, gente, de usarem o meu cupom. Que é Lívia Agosto, tá, gente? No espaço digital Natura da nossa consultora parceira. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? No box de informações o link dela. É super importante vocês irem lá, tá, gente? Apoiarem, né, os nossos parceiros aqui do canal. Pra seguirem nos enviando coisas. Pra gente ter novidade pra gente falar pra vocês. Então eu recebi o ameixa e flor de baunilha com hidratante. Gente, que eu gosto muito. O hidratante é backup. E também recebi, gente, junto o Ilia Plena. Que eu tô simplesmente... Olha o tanto que eu já usei o Ilia Plena, gente. Olha isso. Eu vou ter que, com certeza, providenciar outro frasco. Ele tem, né, no processo de extração dele, a rosa upcycling. Que eles fazem a retirada e o uso, né, de toda a flor. Eles aproveitam, né? E teve gente que falou que não sente rosa. Eu sinto, gente. Eu sinto a rosa aqui. Tá mais na saída. Ele tem um amadeiradinho junto também. Vocês sabem que eu não sou tão fã de fragrâncias amadeiradas. Mas o restante aqui dessa fragrância é tão bem trabalhado. Ele é tão gostoso. Ele é doce, porém não é gourmand. Ele tem o toque floral. Ele tem a rosa. Ele evolui muito bem na pele, tá? Ele tem uma saída. Que eu sinto essa rosa e sinto esse amadeiradinho. Depois ele vai evoluindo e eu vou sentindo também algo assim de floral branco nele. Sinto uma baunilha, embora não conste nas notas também. Um sândalo. Esse amadeirado, ele às vezes transita entre o seco. Eu sinto às vezes ele um pouquinho mais seco. E sinto às vezes, na evolução, do meio pro fim, um amadeirado mais cremoso do sândalo e aquecidinho, tá? Então ele é uma fragrância morna. Indicaria mais pra dias frios. Mas eu tô simplesmente apaixonada pelo Elia Plena. Olha onde já tá o meu, gente. Ele é muito, muito bom, tá? E super combinou também com esse hidratante da Eudora, tá, gente? Esse aqui de baunilha, se alguém quiser. E combina também com o de ameixa e flor de baunilha, tá? Também dá pra usar. Maravilhoso. A embalagem eu achei linda. Eu amei essa fragrância aqui. Amei, amei. De verdade. Embora tendo essa amadeirada, eu gostei muito, muito dele mesmo. Gostei demais. Usei também o Angel Parfum. Esse aqui é um desodorante spray, tá? Gente, tá cheio de coisa porque eu tentei trazer coisas, assim, das últimas duas semanas que eu usei. Tentei me lembrar pra trazer pra vocês. Esse aqui não é o Parfum, tá? É um body spray. E super, assim, me mata a vontade do Angel EDP. Porque ele, né, não é água de chuchu esse aqui, tá? Esse sprayzinho. E ao mesmo tempo também não é tão bomba quanto o perfume. Então pra mim tá super ok. Porque eu acho, assim, o EDP bem bomba, né? Às vezes até o patchouli me incomoda um pouquinho. Mas tô gostando de usar ele, tá? Tenho gostado da noite, no frio. Pra mim a única possibilidade de usar Angel é em dias, assim, noites bem frias, né, gente? Porque ele é um tiro, porrada e bomba. Uso muito também. Tô usando muito esse aqui da Vene, gente. Leite hidratante fluido. Pra peles sensíveis e secas, tá? Ele não tem fragrância. Eu gosto... Uma fragrância bem suavezinha, assim, de coisas... Aqueles quase sem cheiro, assim, sabe? Ele é leitoso, mas é muito nutritivo. Ele chega a dar um glow na pele. E como eu tenho a pele bastante seca, ele realmente funciona pra minha pele. E eu acho que eu gostei até mais dele do que do CeraV, tá? Eu vou seguir comprando o CeraV. Gosto muito também do azulzinho. Mas esse aqui, eu sinto mais um poder de nutrição e de óleos, assim. Então, eu acho que a pele também fica com uma aparência... Dá um glow mais saudável, sabe? Pra pele. Usei o hidratante também do Scandal. Ah, eu esqueci de pegar, gente. Eu usei o Scandal By Night também, tá? Então, eu combinei esse aqui com o Scandal By Night. Vocês imaginem aqui o Scandal By Night, tá? Eu usei porque ele foi descontinuado, né, gente? Então, eu fiquei com saudade do cheirinho. E usei o hidratante do Scandal, que eu ganhei de brindezinho em alguma compra, com o Scandal By Night, tá? Usei também, gente, que foi recebido da nossa consultora, tá? Boticário, Eudora, Avatin, Jequiti, parceira aqui do canal. O bumbum de pêssego, tá, gente? Esse aqui é o esfoliante, tá? Eu usei com hidratante também. Ai, o cheirinho é sensacional. É um cheirinho de pêssego. Um pêssego docinho. Muito gostoso esse esfoliante. É uma esfoliação mais suave, tá? Ele faz uma esfoliação mais delicada. A fragrância é uma delícia. E vou deixar aqui embaixo também o Ates e o Shopping, tá, gente? Da Thaís. E basta vocês dizerem que são seguidores aqui do canal, que a Thaís dá desconto, tá? E vou mostrar mais recebidos da Thaís, que foi, gente, o sublime, tá? Da Avatin. Esse aqui, meu Deus! Isso aqui é bomba. Quem gosta de bomba, levanta a mão. Não recomendo, gente, hipótese alguma pra quem tem enxaqueca, tá? Esse perfume aqui eu dei duas borrifadas dele à noite e ficou extremamente forte, tá? Eu tava testando, né? Super forte. Então, cuidado quem tem enxaqueca, quem, né, passa mal ou enjoa, de repente, com perfumes fortes. Porque esse aqui é muito bombástico, tá? Indicado pra dias frios também, super, hiper, mega potente. Quem procura desempenho, um perfume elegante, um perfume chique, vai na linha, tá, gente? Bem inspirado no Delina, tá? Tipo arfums de Marley, tá? Aquela rosa com lixia. Tem aquele ardidinho, tem aquele toque ardido, tá? Esse aqui bem tiro, porrada e bomba mesmo. Bem marcante. Cuidado. Lembrem de pegar com a Thaís, tá, gente? Gente, muito bom, porém, indico cuidado e cautela na hora do uso, tá? A cor dele já fala, né, gente? Olha a cor desse líquido. Assim, cuidado, tá? Cuidado mesmo pra quem tem sensibilidade olfativa. E vou mostrar pra vocês também o Liss Sublime, tá, gente? Eu não conheci o Liss normal, mas eu acredito que ele deva ter, como todo mundo fala, aquela vibe do Burberry Her, que fica um pouquinho, né, do morango mais sintético. Esse aqui eu não sinto. Tá? É uma delícia. Eu amei esse aqui. Amei de verdade, tá? E vou trazer mais detalhes pra vocês dele no vídeo. É um frutado muito gostoso. Muito, muito bom. Mesmo, tá? E a Thaís me enviou também, da Mahogany, o Make Me Fever Gold. Esse aqui, gente, é dupe, tá? Assim, muita similaridade altíssima com o Cloé, tá? Similaridade, assim, altíssima. Quem tá procurando um floral, que não é tão bomba, né? É um floral elegante, que também não é água de chuchu, mas é uma fragrância elegante pra tu trabalhar. Vale super a pena, tá, gente? Vocês encontram com a Thaís, tá? As fragrâncias Mahogany também. Ela também tem Mahogany. E o Zay também tem usado o Perfect, do Marco Jacobs. Que delicinha, que fragrância delicada. Esse aqui, ao contrário dos outros, gente, não é bomba. É rente à pele. Quem procura algo muito aparecido, muito bombástico, pode ser que se decepcione com ele, tá? Ele é uma fragrância delicada. Tem um toque de leite de amêndoas. E tem resenha aqui no canal, tá? Tem todo aquele DNA das fragrâncias Mark Jacobs. Eu acho muito gostoso. Eu gosto de fragrâncias delicadas. Eu gosto de bomba, eu gosto dos delicados. Eu gosto de tudo um pouco, né? Vocês sabem, né? Usei, gente, também o Mont Blanc Signature. Que fragrância elegante, chique. Sem deixar de ter aquele docinho que a gente ama. Eu sinto coco nele. Um aveludado, cremoso, maravilhoso. Gosto demais dele. Vocês sabem também. E combina com o hidratante da Eudora, tá, gente? Como de baunilha, um instância. Usei o Tease Cream Cloud. Vocês também estão cansados, né? E cansadas de ouvirem ele aparecer aqui no canal. Mas não tem como ser diferente, gente. Que fragrância confortável, delicada, reconchegante. Deve eu botar ele de novo. Porque é muito bom. Ele é muito, muito bom. E ele fixa, tá, gente? Ele fixa e projeta assim, tá? Ele não é uma fragrância sumidinha. Vocês me perguntam, às vezes, né? Do desempenho dos parfums da Victoria's Secret. Eu tenho ele no site, na versão Splash, tá, gente? Então nós temos a versão Splash disponível. E tem o Candy Noir também, que foi lançamento junto com esse. O Candy Noir é mais docinho, tá? Mais marcante, mais noturno. O meu frasco preto tem os dois disponíveis no site, tá? Usei também o Moonlight da Ariana. Um frutado, com uma ameixa, com um docinho junto. A embalagem é maravilhosa, né? A gente tem disponível também ele no site. Na versão Splash e na versão perfume, tá? É maravilhoso esse aqui. Eu sinto nele uma talcadinha também, que dá todo um conforto, um redondinho pra ele. Perfume espetacular. Não me remete a nenhum. Eu acho ele bem único, tá, gente? Mesmo sendo de celebridade, é uma fragrância que vale muito, muito a pena ter na coleção, tá? Tanto pelo cheiro, que é maravilhoso, quanto pelo desempenho. Esses aqui foram promoções bombásticas que tiveram na internet. O Libre EDT, tá, gente? É o lançamento, edição ou de toalete. É uma versão delicada, fresca, menos pesada. Ainda acho esse aqui compartilhável também, tá, gente? Mas, assim, pros dias quentes, ele vai ficar maravilhoso. Não me arrependi da compra. Gostei, tá, gente? Bastante desempenho e espetacular também. Mesmo sendo um toalete, ele fixa bastante. E agora, um dos meus favoritos também dos últimos tempos. Vai, com certeza, entrar no vídeo de favoritos de 2022. Que foi uma promoção bombástica também que teve. Que é o Burberry Her EDT. Que é o verdinho, tá, gente? O lançamento. Ó, é o verdinho, tá? Não é aquele rosinha do morango. Ele tem uma pera fresca. Ai, ele é fresco, ele é jovial. Ele é diurno, alegre, despojado. E tem aquela vibe fina no fundo, sabe? Aquela vibe chique. Maravilhoso. Burberry Her EDT. Super indico pra vocês. Me contem se vocês querem resenha dele que eu traga pro canal. Deixem aqui nos comentários quais que vocês querem que eu traga resenha primeiro. Pra contar pra vocês. Me contem o que vocês têm usado também. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Uma ótima semana a todos. Um beijão. E tchau, tchau. Ai, um feliz dia dos pais. Pros papais aqui do canal também que acompanham. Pras mamães que são mães e pais junto. Me contem também o que vocês vão usar no dia dos pais, gente. Que eu quero muito, muito saber. Eu não sei ainda o que que eu vou usar. Quem sabe eu não use o Ilia Plena. Não sei. Não sei ainda o que que eu vou utilizar. Mas depois eu conto pra vocês no Insta. Me acompanhem por lá que eu conto. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.